Vamos lá! Chega pra falar um pouquinho pra você, tá? Chega pra falar um pouquinho pra você, tá? Pelo Caio! O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem, que já conhece a Jesus Aleluia! Amém! É o Brasil? É o Brasil! 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 Vamos lá! Cristo! Meu Mestre Senhor! É o meu Salvador! Vive para sempre o meu Rei! Vive para sempre o meu Rei! Vive para sempre o meu Rei! Quando nesse mundo andei, ilusões eu só achei! Mas agora eu tenho paz porque Jesus eu encontrei Sim, eu tenho paz porque Jesus eu encontrei Eu tenho paz porque Jesus eu encontrei Sim, eu tenho paz porque Jesus eu encontrei Mais uma? Mais uma, mais uma O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ainda que eu ordi pelo vale da sombra morte Não temerei, não temerei, não temerei o mal Não temerei, não temerei, não temerei o mal Não temerei, não temerei, não temerei o mal O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ainda que eu ordi pelo vale da sombra morte Ainda que eu ordi pelo vale da sombra morte Não temerei, não temerei, não temerei o mal Não temerei, não temerei, não temerei o mal Não temerei, não temerei, não temerei o mal Eu não temerei